E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um simulador de vida nesse jogo incrível chamado Hyper Life um jogo onde ele vai dar três caminhos e dependendo do caminho que a gente seguir pode dar bom ou pode dar ruim e hoje galera eu quero fazer só as piores desses dois da nossa vida galera então vamos lá, a gente começa com um bebezinho bonitinho e a primeira coisa é, o pai está bravo o que você faz? eu posso sorrir, eu posso chorar ou eu posso fazer cocô é claro que eu vou fazer cocô, viu meu pai? porque se ele está bravo, eu vou deixar ele mais bravo ainda tá, o seu pai está perguntando pela senha joga o celular no chão, dê os números ou ligue pra polícia como que uma criança vai ligar pra polícia? mas vamos lá, você não consegue alcançar a sua mãe chore alto, tente mover o olho em volta eu vou chorar, né? porque a gente tem que ser a criança mais chata a pior criança de todas e olha aí galera, o nosso bebezinho está evoluindo então vamos continuar pra próxima fase de bebê é basicamente isso, a gente vai de bebê, bebê adolescente, adolescente, adulto, adulto e aí acabou mas vamos lá galera, agora a gente está chegando no escritório do nosso pai a gente pode ou mexer nas coisas dele ou jogar todas as canetas no chão ou a gente pode escalar o armário galera, eu acho que aquele último ali pode dar ruim então é claro que eu, o bebê Feberis eu vou escalar o armário galera cuidado se eu não cair viu mas olha aí, a gente está perdendo 5 pontos de vida vou aproveitar e pegar esses coraçãozinhos essas coisas também nos ajudam a dar mais escolhas você está sozinho no banheiro bota sua cabeça no toalete eu morri já galera, meu Deus o Feberis já morreu galera Feberis não, meu nome era Terence Hassan e eu morri afogado credo galera, um bebê botou a cabeça na privada e ficou lá não, vamos começar de novo vamos começar de novo mas agora o nosso nome galera vai ser Felipe Batista e vamos ver quando que o Feberis vai morrer galera vamos aqui recomeçar e vamos lá com o que você quer brincar? com uma bola? com um ursinho? ou com um cavalo de madeira? bom, deixa eu pegar esses pontos eu acho que essa primeira escolha não tem muito que vai fazer diferença mas eu vou brincar com o meu ursinho galera porque eu adoro um ursinho de pelúcia deixa eu pegar aqui mais ponto tá, eu estou doente eu posso dormir eu posso chorar sem parar ou vomitar em todo lugar e é esse aí vomitar em todo lugar o pai está bravo o que você faz? chora? dá risada? ou caga? não, eu vou chorar não é porque se meu pai está bravo eu vou junto com ele e olha aí o tempo vai passando e o Feberis sobrevive a primeira fase de bebê mas lembrando que a nossa última criança ali não sobreviveu a segunda fase de criança não você está vendo um passarinho na janela dê um tchauzinho taque um brinquedo bom, eu sou uma criança eu sou uma criança que quer voar né galera então eu vou dar um oi pro passarinho e quem sabe a próxima opção é pula da janela ai eu posso tentar não, coitado você está no topo das escadas role para baixo espere pelo seu pai espere pela sua mãe é claro que eu vou rolar né galera eu morri galera o Feberis morreu o Felipe Batista bateu no chão e morreu meu Deus galera é, será que eu sou um bom pai? talvez eu acho que não é muito bom eu tenho um filho viu mas bom, vamos começar um novo vamos perder todos os recursos e vamos lá você entrou no escritório do papai o bom galera que nenhuma das nossas vidas que a gente jogou até agora a gente passou da fase de bebê galera ou seja acho que a minha expectativa de vida não é muito boa não galera mas vamos lá você chegou no escritório do papai bom, eu vou eu vou escalar galera eu já quero começar ó já quero começar no perigo galera já quero começar no perigo mas dessa vez eu vou sobreviver galera a sua avó está trocando a sua fralda faça xixi nela dê risada ou bata palma eu vou fazer xixi na vovó né galera porque a gente tem que deixar a nossa família brava né eu cheguei no mundo é pra trazer a discórdia galera tem outro bebê no playground eu vou empurrar o bebê eu vou brigar com o bebê vai eu e o bebê ó na porrada galera beleza e a gente sobreviveu olha aí o pai está pedindo pela senha pai eu sou um bebê um bebê não tem senha até porque pra eu responder os outros eu preciso de 75 de inteligência e no momento eu tenho 18 né menos né menos do que isso porque não dá pra perceber que aqui não tem muito você está no topo da escada bom eu vou esperar pela mamãe dessa vez né pra gente sobreviver mas vamos lá é 3 da manhã da manhã chore para brincar chore pela sua mãe ou sonhe bom se desse pra eu escolher eu ia é claro sonhar né eu que não quero atrapalhar você está gostando do jogo? mais ou menos viu e olha só o febere está crescendo galera olha só vamos continuar vamos lá o seu pai esqueceu o seu tablet na mesa dê de volta para o seu pai jogue jogos nele ou veja vídeos é claro né galera que eu vou assistir um youtube e é claro que eu vou assistir o canal do Feberes eu quero ver os últimos vídeos de FNAF que o Feberes fez você está numa festa de aniversário beije a aniversariante jogue bolo nela ou fique nervoso eu vou ai eu escolhi beijar ela mas bom taquei bolo na cabeça dela tudo bem tem uma abelha gigante jogue pedras bote sua cabeça lá dentro ou fique distante eu vou botar a cabeça e olha ai se o Feberes não morreu galera rapaz olha ai mais uma criança que morre nas nossas mãos galera eu acho que essa frase ficou meio ruim né é o editor corta ai editor corta ai corta ai o Sam Garcinha foi atacado por abelhas e morreu no céu tem pão e morreu mas vamos começar de novo galera o melhor é que a gente não liberou nenhum bebê diferente que a gente não sobrevive mas vambora galera o pai está fazendo você tentar andar bom eu só posso dar o meu primeiro passo se eu tiver 75 de inteligência e no momento a gente não tem muito bem então o que eu vou fazer é bater palma o meu pai está falando assim vai Feberes dá o primeiro passo e eu estou assim eu estou que nem a foca vamos lá qual que é a sua primeira palavra mamãe papai ou eu não posso falar ainda essa é uma boa palavra viu ai que bebê mais lindo qual que foi a primeira palavra dele eu não sei falar com o que você quer brincar eu vou brincar com a bola galera eu vou brincar com a bola e olha só se a gente não sobreviveu a mais uma fase de criança galera vamos ver se dessa vez a gente sobrevive um pouquinho mais vamos lá você não consegue alcançar a sua mãe eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar é isso que a gente faz né galera se a mamãe não está perto a gente chora até ela aparecer vamos ver qual que é agora você está na lavanderia tome detergente pule nas roupas lavadas ou entre na máquina não eu vou pular na roupa né porque eu não quero morrer pelo menos não agora a mãe está tentando te alimentar eu posso jogar comida nela posso cuspir ou comer não eu vou comer né porque é comidinha comidinha gostosa e olha aí o feberes cresceu a gente só espera que ele não mora nas próximas três fases vamos lá você está sozinho em casa e com fome hum comer o resto da pizza não eu posso pedir pizza eu posso cozinhar ou comer salgadinho e era a única opção então fui no comer salgadinho uma criança uma garota está perto de você e ela está sorrindo eu posso sorrir de volta vamos lá galera vamos conseguir vocês estão vendo galera vocês estão vendo eu tenho uma namoradinha você viu um lago congelado hum curta a vista é claro que eu vou curtir a vista ainda mais com a crush olha aí galera olha a crush olha a crush ai que coisa mais linda vamos continuar galera será que dá pra gente matar os dois hum o seu melhor amigo está brincando com outro garoto brigue com ele fique tranquilo ou chore para sua mãe não é claro que eu vou ficar de boa né meu amigo pode brincar com quem ele quiser mesmo se for qualquer pessoa hum você está sozinho em casa e com fome bom vamos ter que comer salgadinho de novo porque eu não tenho dinheiro e eu não sei cozinhar perfeito né galera mas vamos lá e agora hum o seu avô te levou para fora a gente pode ir no zoológico no teatro ou no planetário não eu vou no zoológico eu adoro animais então eu vou pro zoológico o feberes cresceu olha aí galera mas que roupinha bonitinha galera e vamos lá a gente encontrou um pacote escrito não abra galera é claro que a gente vai abrir esse pacote minha gente se não for uma bomba eu não vou gostar hein eu quero que seja uma bomba a gente morreu a gente morreu o que que aconteceu será que era uma bomba vamos ver vamos ver morreram por uma explosão era uma bomba meu Deus eu falei zoando e era mesmo uma bomba meu Deus galera eu vou encerrando esse vídeo por aqui eu espero que você tenha gostado se você curtiu não esquece de deixar o seu like se você quiser mais simulador de vida comenta aí embaixo e é isso gente até o próximo vídeo bate aqui falou tchau fui tchau